O chinês diz o seguinte, quando dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, quando eles se encontram, se eles trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Mas, quando dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, quando eles se encontram, se eles trocarem as ideias, cada um vai embora com duas. A amizade é gratuito. De onde vem a palavra gratuito? Graça. A palavra graça, em latim, que veio do grego caris. Caris significa abençoado, protegido. Por exemplo, eucaristia. Os cristãos falam em eucaristia, que significa boa, graça. Carismático é alguém que parece abençoado ou protegido. Uma pessoa carismática. A pessoa carismática é aquela que você quer seguir atrás. Atenção no que eu vou dizer. O carismático é aquele, não o da religião, mas a pessoa carismática é aquela que é cheia de graça. A pessoa que você confia, você gosta, porque a noção de graça está ligada exatamente à ideia da gratuidade. Nós temos vários homens e mulheres aqui, que vieram de países de fala hispânica, que falam espanhol, castelhano. O espanhol, o castelhano é mais forte do que o português em relação a isso. Porque quando você faz alguma coisa, eles agradecem dizendo, graças. E nós dizemos, obrigado. Cuidado, obrigado significa que você me faz algo e eu fico obrigado a fazer algo por você também. Claro, é um sistema de obrigações. Já os espanhol falam, graças. Nós ainda falamos obrigado, ainda dizemos, Deus lhe pague. Não é nem o seu que vai pagar, você deixa para ele. Nós deviam falar isso com o FMI, né? Deus lhe pague. Aliás, o povo que comanda o FMI tem na sua nota de dinheiro a frase, in God we trust. Nós confiamos em Deus, nós podemos dizer a eles, Deus lhe pague. Olha que coisa, né? Em espanhol também usa um outro expressão, porque nós temos que aprender em português. E aqueles aqui que são de fala hispânica sabem disso. Nós falamos nós. É uma coisa meio de afastamento. Os de fala hispânica dizem, nós outros. Nós outros, é diferente de nós, hein? Nós temos que incorporar isso um pouco no nosso idioma. Que é uma das maneiras de fazer a bicicleta voar. Porque nós e eles. Nós e eles. É uma barreira. Eles dizem, nós outros. Nós outros. Isso é uma coisa importante. E essa é uma das coisas que a gente não pode esquecer no dia a dia. Nós estamos perdendo a paciência até para o amigo. A gente não acha mais que a coisa é gratuita, é graciosa. Nós estamos perdendo uma das mais fortes características do ser humano. É a capacidade de ter a graça em si. Ou seja, ser engraçado. Sabe o máximo que a gente tem conseguido em algumas situações? Ser desgraçado. É sério. Engraçado é cheio de graça. Cheio de proteção. Cheio de abenção. Desgraçado é sem graça alguma. Uma das coisas que eu mais admiro do Conad, e falo isso sem nenhum tipo de cabotinismo, é a capacidade do Conad reunir. E o Samuel algumas vezes, para mim, a honra tentou que eu viesse. Não pude em outros momentos. Ser a capacidade de nós nos, atenção, nos congraçarmos. Por isso que amanhã tem um baile de congraçamento. Ou seja, não é um baile de desgraçamento. A menos que você beba em excesso. Ora, é um baile de congraçamento, de fazer com que a gente se sinta ligado. Por isso o Conad, antes de mais nada, o Conad é um congresso de engraçamento. Porque ele junta homens e mulheres da área da administração, e outros que não necessariamente são, para dizer o seguinte. É assim. Não precisa ser. Tem coisas que estão equivocadas, e a gente pode mudar. Nós precisamos alterar uma determinada visão de mundo, um determinado paradigma, que por conta da velocidade não presta atenção no outro. Aliás, as pessoas acham que o outro não é um nosso outro. Mas ele é um menos. Tem gente assim. Olha o gesto que eu vou fazer. Nós temos que levar a educação até o povo. Nós temos que levar a cultura até o povo. Nós temos que levar a formação escolar até o povo. Diz assim, na nossa história, todo mundo tem a mesma dignidade. Do presidente ao porteiro. Não se preocupe, aqui todos têm o mesmo direito. Do presidente ao faxineiro. Gestos não são casuais. Gestos expressam também paradigmas. Nós precisamos olhar e ver, talvez, o quanto que a velocidade de passar as coisas nos tira. Atenção, a capacidade de prestar atenção. A gente não tem mais tempo. Vou contar uma coisa que você que é jovem não faz ideia. Há 20 anos não tinha cartão de banco. Não tinha cartão de banco. Hoje você não tem paciência com o cartão que você põe na máquina. Você põe e ela fala, boa tarde. Eu falei, iiii, tá? Tô perdendo tempo. Não tinha cartão de banco há 20 anos. Exceto a professora que aqui está. Nós, os homens, usamos já. Não, nós chegamos a usar cheque, lembra? Sabe como é que era? 20 anos? Você encostava no balcão. O cara devia te atender. Há 20 anos. Agora, em 1983. Entregava um cheque. Ele pegava o cheque, ia no fundo, puxava de um gado e ia dar um. Levantava uma ficha, anotava, conferia, voltava e te pagava. Em conversação, o sistema não caía. Só sua caixa desmaiasse a trair do balcão. Tinha fila? Tinha fila? Tinha e muito? Tem fila hoje? Tem. O que é que mudou? Você mudou. Você não tem mais tempo. Você não tem mais paciência. Tudo tem que ser. Fecha-se. E eu viro pra vocês assim, olha, tem um livro muito bom pra você ler. Você vai gostar demais. É grande. Tem um curso pra você fazer que você vai achar fundamental pra tua área. Demora. Só por grandidade, levante a mão aqui, por favor, quem tem um filho, ou um irmão mais novo, ou um neto, estudando piano clássico. Ó, nós temos no máximo, olhando nos dois lugares, quatro pessoas. Atenção no que eu vou dizer. Nós vamos perder essa arte. Essa arte vai sair do horizonte humano. Sabe por quê? Porque pra aprender piano você tem paciência. Horas por dia durante nove anos. E nós não temos mais paciência. Aliás, você fala pro teu filho, filho, você tem que aprender piano, uma coisa boa, não quer, você que sabe, a vida é sua. Sabe por quê? Porque viver com o outro dá trabalho. Tem que cuidar das pessoas, dá trabalho. Tem que organizar a vida com elas, dá trabalho. Tem casal, com marido e mulher, que não consegue nem conviver junto, porque a paciência vai estourando. Então assistindo televisão, o marido pega o controle e fica... Chega no último canal, volta... E ainda não tem nada pra ver nessa porcaria aqui. Não tem paciência, nem pra assistir TV. Qual é a saída que o casal dá? Em vez de encostar o dedinho, cada um vai assistir no lugar. Com o ponto da televisão. Aí assiste, um assiste no lugar, assiste no outro. Com sequência, daí a boca não é de quarto, porque não aguenta dormir junto também. Porque um acorda tarde e o outro cedo. Um ronca, o outro não ronca. Aí vai separando, separa de... De quarto. E aí, atenção, em vez da gente costurando, costurando a nossa capacidade de convivência, a gente vai se afastar. E aí, atenção, em vez da gente costurando a nossa capacidade de convivência,